E pulava a sua margarida, ela veio com a dança de praia E pulava a sua margarida, e gritava aéreo E gritava aéreo, e gritava aéreo E gritava aéreo, e gritava Já cansada, não veio da brincadeira, e pulava, e falava com o baço Sempre veio a Sebastiana pelo braço, e veio ao passo a sujeira O chachá desquentou mais da fieira, Sebastiana não deu mais pra nada E gritava aéreo, e gritava aéreo, e gritava aéreo E gritava aéreo, e gritava aéreo Vigo eninho Reirão Lampião Quando o reino das selvas nordestinas Sem temer a perigos nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O perdiço atrativo do amor Anulada das terras do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Elam, 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 El Música Eu que me criei na pisada, buscando a ser avisada Eu que me criei na pisada, de um avião Olha a pisada, olha a pisada Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião Eu que me criei na pisada, de um avião É o chiqui-chiqui do chico na manzela E o chiqui-chiqui do chico na manzela E o chiqui-chiqui do chico na manzela